G2A There's no need to play It is said that within every loss, every challenge Lucas! And every failure There is a gift When revered heroes are lost We find new ones in our friends When we're given grief We find a way to give it back And when our band of unlikely adventurers are tasked with saving the world from the coming storm They will bring together the bravest and the brightest to stop it But finding the last and most elusive member of the Order of the Stone And his legendary Formidabomb Would prove their most perilous mission yet For some would rather our hero's story end here Shutting the door on their adventure forever But like all doors When one closes, another is bound to open Nooooooooooooooo Stop him Hurry Come back and fight You're out of the way! Aaaaaah You're out of the way! Aaaaaah Ele basicamente usou o cara. Precisamos encontrar Sorin. Sim. Eu ainda não consigo entender como Ivor fez a porta aberta. Talvez nós devemos focar mais em como a porta aberta. É basicamente o que eu disse. Guys. Claro. Talvez era uma pressa de pressa. Parece que poderia ter sido in. Você está ok? Eu já ouviu duas vezes a primeira vez. Por que você está me perguntando isso? Só estou comprando sobre você. Tudo está bem. Tudo bem. Você está ok? Espera. Você está... Você está... Olha isso. Eu não estou tentando te preocupar, mas eu estou um pouco preocupado agora. Está começando a sentir muito forte. E minha visão é tão jitarei. Nós temos que contar os outros. Isso não é uma coisa. Sim, é. Nós somos uma equipe. E eles todos deveriam saber. Talvez. Olha, eu vou contar eles. E aí, eu vou contar eles. Você tem que. Isso só vai causar panique. E nós não podemos acreditá-lo agora. Se isso se tornará mais uma coisa, eu vou contar para todos. Mas... Deixe-me fazer isso. E aí, eu tenho uma ideia. Ok. Magnus, help! Ok, mas eu tenho outra ideia. É que ela está gritando para Eligard? Não, não mais. Olha, eles não estão voltando. Nós não temos ideia de onde eles estão. Nós não precisamos. Tanto que temos... Isso! Flint e steel? Eu não entendo. Isso não... Isso não é o que eu pensava para tirar. Não, não. Segura. 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 Parece que pode ser rompido. Aqui, deixa eu ver. Talvez você está só mantendo errado. Ou... Talvez você só tem que... Jiggle a pouco. Você quer? Eu só quero ver. Você pode ver sem se tocar. Não se você não consegue chegar. Ele está funcionando bem. Sorin! Findá-lo, Jesse. Talvez ele possa nos ajudar. Talvez ele possa nos ajudar. Este é o lugar que deve ser. Talvez... Este é definitivamente é. Estou preparado para pesquisar, pessoal. Quem sabe o quanto longe disso vai. Podemos acabar pesquisando até que nos caímos. Guys, nós não estamos realmente equipados para isso. Pai, go! Vamos para pesquisar. Vamos para pesquisar? Vamos para pesquisar? Vamos para pesquisar? Isso significa que nós somos caímos? Eu vou saber. Vamos para pesquisar. Eu acho que isso faz sentido. Você diga, você pega. Vamos para pesquisar. Vamos para pesquisar. Vamos para pesquisar. Que coisa ruim. Vamos para pesquisar. E, pessoal, vamos para pesquisar. Ainda está bem? Todos estão bem? Eu acabo de pesquisar. O que é esse rúo? Só... Basta a respirar. Axel já faz isso. Ei... Vamos sair daqui. Vamos lá. Vamos ao sair daqui. Um... Vai com mais uma espécie. Um... Tô aqui. Um... Fique bem. Tô aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Reuben, espere! Jussi! Incoming! Oh, that hurt. The amulet! It's over there! Got to help them. But what about the amulet? You get it. I'm coming, Reuben! Get away from my pig! Got it! Jesse, behind you. What? Yuck! Ah! Ah! Whee! Oof! 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 Gah! Oof! 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 Não! Eu pensei que a água deveria romper uma caída. Ei, pessoal, onde é Axel? Eu poderia dizer que ele estava atrás de mim. Não, não, não se preocupe. Eu estou totalmente bem. Por que? Oh, porra. Eu desculpe. Eu preciso de você vir para nós. Eu só sabia. Reuben tem dúvidas. Eu lhe dico. E se tiver algum momento que eu posso pagar você para isso, eu vou pagar isso. Com interesse. Eu estou feliz que você está bem. A dois. Obrigado, Jesse. Tem algo diferente sobre você, Jesse. Você... Espere, 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 espere! Isso é onde todo o loot se torne, certo? É exatamente o que é. O que você está fazendo aqui? Você vê isso? As coisas começam a se torne. Oof! Obrigado, Petra. Isso significa muito. Todo mundo está procurando para você. Bem, na verdade... Talvez não todo mundo. Parece que ainda está funcionando. Eu vou ficar bem cuidadoso com isso. Ei, obrigado por pegar isso. Não tem problema. Espere um minuto. Ele está perto. Sorin está perto perto. Ele tem que estar... ... desse lado. Olhe o quão brilhante. Olhe o quão brilhante. Olhe. Parece que o Grinder está empurrando. Com o loot? Vai, 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 vai! Está me fazendo isso! Estão indo para trás! Está bem, 없는 inimigos! Estou indo! Estou tendo! Estou sentindo! Estou checar! Estou com isso, por isso! Estou com você mesmo, espada! Há duas coisas que eu odeio. É a corrida e os monstros. Nossa, cacau. Um portal end? É o caminho para fora. Espera! O que? Olha! Oh, não! Petra! Descubra-os deles! Ya! Ya! In-te-os, monstros! Acho que estou tentando conseguir o que está acontecendo. Here we go! Jump! Oh, great. Just keeps getting better. Where's Axel? He was right behind me. Ha! See? I told you I'd pay you back. Get off! Oh, jeez. Oh, man. Oh, I... Stop crying. What? No, eu não estou crying. Just look. Hide. So, uh... What do we call that? A herd of Endermen? A flock of Endermen? A swarm? Call it whatever you want. As long as we don't look at them, we'll be fine. Yeah. Yeah. We might want to hold off on the grammar lessons until later. Which way are we headed, Jesse? Stuff like that doesn't work in the nether. Probably not the End, either. Ha ha! Ah, great. Whew. Man. So we were trapped, and now we're lost. So we go from, uh, a death machine that almost drowns us, and we land here, in the End. Ha! Which is the right name for it, since now, incredibly, we don't even know where we're going. I'm doing the best I can. I don't doubt your motives, Jesse. But your best might not be enough. That's enough. Face it, Jesse. We might never find this guy. There he is. Did that just happen? I can't believe that just happened. That has to be Sorin. Who else would build a staircase in the End? That's got to be him. We gotta go. Everyone, follow me. I'll get us to the other side. Just stay behind me, and we'll... We'll be fine. We'll be right behind you. Uh, that doesn't sound like a good idea. Actually, you know what? I'll just go. Give me a chance. Everyone, follow Lucas. And let's pick up the pace, okay? Come on! Nice moves back there, Lucas. Ha, thanks. And you too, Jesse. Thanks for giving me a shot. Let's go. I hope that someday, I love something as much as Sorin seems to love stairs. Jesse, can you give me a sec? Need a hand? Oh, no. I can manage. Thanks. Really, I'm fine. I'm good. I'm good. We can keep moving. So many stairs. There's a ladder. Better not be a long one. Whatever this is, looks like that's the way in. After you, dude. Here goes. Here goes. What do you see? What do you see? What do you see? What do you see? Please don't say more stairs. I think I must be seeing things. It's like another world up here. A brand new, totally unspoiled world. Ah, so bright. That's my body, Axel. My broken, battered body. A second. The ground is almost... What in the... It's made of wool. This tree, the grass, it's... It's all wool. You're telling me that we've been resting all our hopes on this guy, and the whole time he's been building some totally artificial happy land? Well, it's real wool. It's real evidence that Soren is whacked. Could it be that he just... Missed home? If you miss home, you go and visit. You don't build an exact replica. We came here for nothing. What are we even supposed to do now? Hey, Lucas, you okay, man? Just look around, Jesse. If the greatest builder of all time has spent years working on this, what are the chances he's even going to have that bomb, huh? I've had enough crazy for one day. What's his problem? He seems pretty upset. Maybe he's allergic to wool. Just give him some space. He'll be okay. Neat! Cool. What do you want? Tetra's worried about you. Listen, I know I've been prickly, okay? But, Jesse, I think something's wrong with Petra. I mean, you have to have noticed. The lack of energy. The labored breathing. What exactly are you saying, Lucas? There's something wrong, okay? Something big. It's not fooling anybody. At least not me. Petra can take care of herself. You just worry about you. You're hiding something. And by not telling me the truth, you are putting all of us in danger. Why don't you go back to looking for Soren? I know you're sick of talking to me. What do you want? I kind of need to get at that lever you're blocking. Fine. That wasn't too hard, was it? Walking one foot to the left? Nope. I think I got that covered. That's... weird. Hey, everyone. I think I found Soren's way out. Great. Now on to Weirdoville. In three, two, one. Nice sleuthing, Jessie. Sorry I wasn't more help back there. When I think back to how I ran all over Endercon looking for Ivor, or when I got that skull, it's hard to imagine I did any of that now that I'm like this. Meet you inside? We'll check out the rest of the house. See if we can find Soren before he finds us. Let's see what's going on behind this door. Let's see what's going on behind this door.